Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour aqui pela nossa geladeira. Eu nunca gravei esse tipo de vídeo. Já gravou sim! Tour pela geladeira não é a primeira vez. Então hoje eu vou gravar. Eu vi alguns vídeos no YouTube, né, de pessoas mostrando o que tem dentro da geladeira. Então eu resolvi mostrar também. Então vamos lá, gente. Eu vou virar o celular aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bom, então. Essa é a nossa geladeira. Ela é da marca Brastemp, tá? A gente já tem, já faz um tempinho ela. Alguns anos. Então ela é grande, grandinha, ó. Eu acho ela super bonita. E aqui tem alguns papéis aqui colados, alguns... Esses negocinhos aqui, ó. Com número de telefone, né? De farmácia, de gás. Então a minha tia que cola aqui. Aqui tem a fotinho do nosso priminho, o Enzo. Aqui tem o controlador, né? Ela é frost free. Então aqui tem a temperatura, né? Se quer no mais fraco é o número 1. E no mais forte é o 4. Aliás, o 5 é o turbo frio, tá? Então as coisas ficam bem geladas. Aqui, ó. A gente aperta aqui. Daí ela fica assim. Só que a gente costuma colocar no 2 em dias frios. Aí aqui tá escrito clean. Aqui, brastemp. E aqui são os puxadores, tá? Desculpa o barulho, gente. É que a máquina, ela tá trabalhando agora. Então eu vou abrir aqui. Aqui eu vou mostrar a realidade, gente. Simplesmente a realidade. Então aqui o freezer, ó. Aí aqui tem... Essas sacolas aqui com comidas que sobra, né? Comidas congeladas que a gente dá pra cachorro, né? Cachorro de rua. Então nada, isso aqui vai fora. É só pra cachorro e gato mesmo. Aqui tem forminha de gelo. Deixa eu ver. Parece que aqui atrás tem mais forminha de gelo também. Daí aqui tem carne, né? Pra uso. Aqui tem frango. Frango. Filé de frango, aqueles empanados. Aqui tem mais uma forminha. Bom, daí aqui tem um pote de margarina. Acho que tem comida aqui dentro também. É, comida pro cachorro. Aqui. Eu nem sei o que é isso, gente. Acho que é arroz também pra cachorro. Aqui mais arroz que sobra. Aqui tem frango congelado. Aqui. Acho que é resto de sorvete. Deixa eu ver se é. É, é resto de sorvete. Resta não, né? É um pouquinho ali que sobrou. Deixa eu ver. Ali tem pote com molho. Aqui mais pote com comida. Isso aqui é frango. Pra fazer, né? Aqui. Ai, tá muito gelado. Aqui é requeijão que a minha mãe fez. Ela coloca ali pra congelar. Então aqui no congelador é isso. Aqui tem mais forminha de gelo. Ó. E aqui são potes. Isso aqui eu acho que é da minha mãe. Que é do hospital lá. Que ela faz tratamento. A minha mão tá congelando. Aqui tem mais fotinhos com... Acho que é tempero. Aqui eu não sei o que que é. Isso aqui é... Gengibre, eu acho. E aqui eu não sei. E aqui eu não sei o que que tem, gente. Então eu nem vou abrir. Porque a minha mão tá congelando. Então no freezer aqui é assim, tá? Bom, daí abrindo aqui. Embaixo. Ó. A visão geral. Então aqui, gente, tem ovos. Aqui tem caldo de carne. Aqui daí tem iogurte natural. Labatavo. Tem creme de leite da LG. Aqui tem coquetel alcoólico. Nem sei pra quem que foi e comprou isso. Tem extrato de tomate. Aqui tem leite condensado. O restinho. Aqui tem... O que é isso? É queijo ralado. Aqui tem... É... Mostarda. Aqui é... Creme de cebola, que eu adoro. Alho. Aqui tem coco ralado. Um pedacinho de cebola. Aqui tem alho puro. Aqui tem mais um pouquinho de alho. O restinho, eu acho que nem tem nada disso aqui. Ah não, não é alho. É molho shoyu, que eu adoro também. Daí eu compro essas coisas aqui. Daí aqui embaixo tem desolatadina. Tem remédio. Aqui tem mais soro ali. Aqui é água. Isso aqui foi o que eu comprei. Era da Alpino. Chocolate. Aqui tem uma garrafinha d'água. Aqui tem um potinho com alho. Aqui tem... Azeitona. Que eu amo azeitona. Também comprei. Aí aqui embaixo tem mostarda. Dois potinhos de mostarda. Aqui tem mais remédio. Amoxicilina. Soro fisiológico, que a gente guarda aqui. Aqui tem molho pra salada de ervas finas. Tem maionese. O restinho. Aqui tem só água. Aqui tem o leite. Que é dos meus sobrinhos. Daí eles colocam aqui, né? Porque eles tomam café aqui também. Bom, daí aqui embaixo, gente. Tem esse pote aqui. Eu acho que tem salada. Deixa eu ver. É, tem alface. Aqui tem uma panela de pressão com feijão. Aí aqui embaixo tem um pote com... Ai, nem dá pra levantar. Esse aqui tá pesado. Tem cenoura. Tem... Acho que tem cebola ali também. Ali tem batata. Aqui tem iogurte do Jonathan. Aqui tem uma jarra com suco. Aqui tem mais água. Então aqui é isso. Aqui, daí, tem pão. Que é pra fazer torrada. Aqui tem margarina. A minha mãe gosta de botar esses paninhos aqui, gente. Na geladeira. Daí aqui no meio tem potinho com comida, né? Que sobra. Daí aqui tem molho branco. Aqui... Aqui... Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, aqui tem guisado. Carne moída. Aqui tem purê de batata. Aqui tem restinho de cenoura. Aqui tem um tomate. Que não é aqui, é aqui embaixo. Aqui tem doce de leite da Pia. E lá tinha pepino. Aqui, azeitonas verdes, sem caroço, mas está vazio. E ali eu acho que é azeite. Bom, aí vindo pra cá, pra cima, tem... O copinho de iogurte do Jonathan, que ele toma toda noite. Aqui tem bergamota. Aqui tem carne. Daí aqui tem leite. Tem suco. Mais suco aqui. Tem mumu. Doce de leite. A gente adora. Tem mais um pote de margarina. Lá atrás é água. Ai, deixa eu ver, gente. É, aqui daí é isso. E aqui na gaveta nós temos mortadela. Queijo. Tem mais queijo aqui. E lá atrás aí tem iogurte, que esses dois é da minha mãe. E esse aqui é do Jonathan, da Nuninho. E aqui, isso aqui eu acho que é... Goiabada. E aí é aqui. O queijo é pra guardar aqui, gente. Mas a gente não guardou ainda. Depois eu vou guardar. Então na gaveta é isso. Bom, gente, em cima da geladeira tem um pote de Nutella que tá quase acabando. Eu coloco ali. Aí tem a batedeira. Aqui tem algumas folhas de ofício. Daí a gente bota aqui. Bom, então é isso, gente. Esse foi o tour pela nossa geladeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar. Ele quer aparecer. Pessoal, olha aqui. Eu vou baixar um jogo. Tá. Não esquece de comentar o que acharam, tá? Me siga no Instagram. É a roupa de Vigia de Silva Mix. Vou deixar aqui. E é isso, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho